Com muita dedicação, superação e trabalho árduo, aos 23 anos, conquistei a tão sonhada aprovação no exame de ordem. Essa é a minha história. Meu nome é Sabrina Portilho, fui aprovada no exame de ordem e sou aluna do GRAM. Sou natural daqui de Brasília, nasci e fui criada aqui. Durante a minha infância, sempre fui uma pessoa muito brincalhona. A única coisa que minha mãe cobrava muito de mim era os estudos. E graças a Deus eu sempre tive muita oportunidade de estudos. Minha mãe sempre me proporcionou isso. Um período muito marcante na minha vida foi durante meu ensino médio. Eu saí de uma escola que não era tão rígida para uma escola totalmente rígida. E estudar era uma coisa muito complicada para mim. Chegou no final do ano, eu fiquei em 11 matérias. Eu fui para um reforço escolar e foi nesse momento que eu estudei. Todo mundo duvidou de mim. Meus amigos, meus familiares, até eu mesma. Só que eu sentei e estudei. De 14 matérias, eu passei em 11. E foi realmente aí que tudo mudou na minha vida. Eu tive uma nova forma de estudar. E foi realmente nesse período do ensino médio que eu soube que eu queria cursar Direito. Meu sonho era ser delegada. Chegou na faculdade. Tive a matéria de Direito Penal e foi uma decepção. Eu não me identifiquei com a matéria. E eu fiquei extremamente frustrada com o curso. Eu, assim, não soube realmente como lidar com a situação. Mas, com a ajuda dos meus familiares, eles me aconselharam. Calma, continua. Você está no segundo semestre do curso. Tem muita coisa ainda para ver pela frente. Segui o curso do Direito. E no meio do curso, tive uma dificuldade financeira. Tive que sair da faculdade que eu gostava. Entrei em outra faculdade. E foi, assim, uma coisa ótima na minha vida. Porque tive bolsa de 40% e adiantei um semestre. Então, assim, foi super positivo para mim. E foi nessa faculdade que eu tive a oportunidade de conhecer professores maravilhosos. Como a professora Maria Cristina, a professora Raquel Bueno e a professora Patrícia Adreia. Nesse período que eu mudei de faculdade, a minha prima vinha estudando para a UAB. E ela me falou que estudava pela plataforma do Grand Cursos Online. E ela me contou como era o Grand Cursos Online. E a coisa mais incrível para mim foi poder abrir a plataforma e encontrar os meus professores de faculdade na plataforma. Quando eu vi isso, eu achei sensacional. Terminei o curso e decidi, vou estudar para a UAB pelo Grand Online. E foi aí que eu fiquei encantada. Tinha um vídeo-aulas gravadas na plataforma, no YouTube, ao vivo. Eu achei isso um barato. Tive uma nova forma de estudar durante esse período. Porque eu sempre estudei muito com papel e caneta. E estudar numa plataforma digital era algo novo para mim. Eu tenho um problema na mão, que quando eu escrevo muito, a minha mão incha. Então, eu achei ótimo estudar dessa forma. Assisti as aulas todos os dias. Foi uma trajetória muito complicada. Dia após dia, semana após semana, estudo após estudo. E cada vídeo-aula eu acompanhava. A professora Roberta fazia vídeo-aula 10 horas da noite e eu estava lá com a Roberta assistindo. Então, assim, os professores davam uma motivação muito grande nos alunos. Não desista, vocês vão conseguir. E eles estavam lá todos os dias com a gente. Isso me dava mais garra de estudar. Durante esse período, eu me questionava. Por que a minha história é importante? E a Maria Cristina falou. Porque você merece. E isso me comoveu muito, porque eu realmente não acreditava no meu potencial. Eu acreditava que a história do outro era mais importante que a minha. Mas não, eu tenho que reconhecer a minha jornada. Eu abdiquei, eu estudei. Eu tive realizações pessoais que, assim, ninguém paga isso. Então, isso pra mim foi muito importante. Cada professor foi essencial na minha jornada. Chegou o dia da prova. Passava um turbilhão de coisas na minha cabeça. Eu estava um pouco aflita, mas confiante. Pela confiança que os professores me passavam, peguei a prova. Nervosa? Muito nervosa. Mas, quando eu terminei a prova, eu senti uma segurança muito boa em mim. E eu vi no nome dos aprovados. Meu nome estava lá. Eu passei na primeira fase. Mas ainda tinha a segunda fase pra fazer. Eu sempre soube que eu queria fazer o direito tributário na minha segunda fase da UAB. Então, segui nesse rumo. Segui com a professora Maria Cristina. E era peça, peça, escreve, escreve, dona mão, dona mão. Minha mão doía. Era dor de cabeça. Era choro. Era angústia. Mas, no final, terminei a prova também com angústia, mas com a sensação boa. E só um mês depois que eu ia ter esse resultado. Então, assim, ficava naquela angústia. Ficava uma ansiedade muito grande pra ter o resultado. Chegou em janeiro. Fiz a prova em dezembro. Chegou o resultado em janeiro. A minha irmã falou, Sabrina, pesquisa logo seu sobrenome. Não pesquisa seu nome porque tem um milhão de Sabrinas. Pesquisei. Fechei o olho e cliquei. Uma pessoa tinha e era eu. Meu Deus, que felicidade. Eu me senti tão feliz nesse dia. Tão feliz que, assim, era algo inexplicável. Nesse momento, eu abracei a minha irmã. Liguei pros meus pais. Falei, pai, passei na OAB. A minha mãe falou, eu sabia. Eu sabia. E, assim, uma coisa muito importante disso tudo foi que eu realmente reconheci o meu valor nos estudos. Porque eu não dava valor na minha própria história. Eu sempre achava que a história do outro era a mais importante. Mas não. O meu esforço vale. O meu conhecimento ninguém tira de mim. E o meu sucesso é imparável agora. Então, depois de passar na OAB, eu vi realmente que vale a pena. O que eu pude levar dessa história toda, da minha trajetória de estudos pra OAB, é que eu acredito mais em mim mesma. Eu acredito no meu potencial. Eu sei que eu consigo e que eu posso. Mas a minha história ainda não terminou. Eu ainda tenho um sonho. Eu passei na OAB. Esse era o meu sonho. Mas eu ainda vou continuar estudando pra concurso com o Grão Online. Meu nome é Sabrina Portilho. Eu fui aprovada no exame de ordem. Sou grão OAB e todo mundo pode.